Gente, após seis horas de busca, a polícia encontra ladrão de carros em praça e morre em troca de tiros. Ah, gente, quantos anos tinha? Ah, meu Deus do céu, não é possível que às 18 horas e 16 minutos a produção já vai me pôr matéria pra eu chorar, pra eu me emocionar. Tadinho, tadinho mais um que se foi, apenas ladrão de carro. Oh! Estes carros foram roubados em Curitiba. Um deles foi encontrado pela polícia militar durante o dia. O motorista e os dois passageiros foram presos em flagrante. Assim que soube da prisão dos comparsas, um outro criminoso abandonou o segundo automóvel e fugiu a pé. A região foi cercada pela PM. E as buscas continuaram entre a noite e a madrugada. Policiais militares do BP Rony, o batalhão de polícia de Rony, receberam informações que o suspeito estava escondido há cerca de seis horas nesta praça, a Praça Zumbi dos Palmares, entre os bairros Capão Razo e Pinheirinho. E esta informação foi confirmada. Em um bosque que fica a poucos metros de onde nós estamos, o acusado foi encontrado, reagiu e foi baleado. Uma das principais características do suspeito era que ele corria pelo bairro e estava sem camiseta. Na fuga, ele também tentou invadir um condomínio e foi denunciado pelos moradores.